NÓS TEMOS OU... CARTCHITO! Tem que consertar o carro da Amanda. Bem-vindos a mais um CARTCHITO! Bem-vindos a mais um CARTCHITO! Nossa quebrei mais ainda. Uit! Eu que vomitar agora. Chegou meu momento de brilhar nesse... JOLJO! Eu falei Wilson deixa eu fazer um pitstop para lanchar aqui. Porque até a aeronave mais veloz em algum momento ela precisa pôr gasolina nela. Sim! Nossa, cara! Ela disse tudo. Pelo amor de Deus. A gente é obrigado a tonar o carro dela. Eu não quero gastar dinheiro nesse carro velho. Não, eu acho que é só arrumar mesmo. Motor, buraco de bala e o vidro que você quebrou chegando aí. Power equals pussy. Maybe like penis. Minha mama... Potência atrai buceta. Rola no caso da minha mãe. Nem tava... Você viu o que ele falou? Eu nem tava prestando atenção na legenda. Tava comendo minha batata. Pronto. Tonei uma coisinha. Tá bom. Já era. Não, não quero mais nada. O que você acha? O cara quer que o carro dela fique bonito pra mãe dele atrair mais pinto. É, isso aí é um... É daqui, meu. Até o filho é cookie. Isso aí é cafofo de piroca. O pai do gordinho, na verdade, é o treinador de tênis dela. Esses dias eu tava... Eu sou um cara que eu gosto muito de ficar fazendo referência. Referência não, é... É... Zoeira. Não, igual eu fiz agora do avião. Que eu me comparei a um avião. Ahn. Como que é o nome disso? Eu fiz uma comparação. Eu gosto de fazer comparações divertidas. Divertidas. Eu sou o cara das comparações divertidas. E esses dias atrás, eu cheguei na conclusão perfeita sobre mim mesmo. Ahn. Eu tenho uma sensação muito ruim a respeito de mim mesmo. Há muito tempo. De que eu não sou bom o suficiente. Ah, não é verdade. Eu sei, mas eu tenho isso na minha cabeça. Não. Porque eu sempre tento ajudar. Só que eu sei lá, eu acho que eu atrapalho. Eu tenho essa sensação dentro de mim. E eu... Eu busquei a comparação perfeita. Eu sou o Chaves naquele episódio que ele tá tentando ajudar o Seu Madruga na mudança. Que ele quebra todos os pratos. Bom, ele ajuda no final das contas. Não, a intenção do Chaves é muito boa. Só que ele quebra todos os pratos ao longo do caminho. E eu sou assim. Ah, canela. Não é verdade. Você consegue fazer coisas incríveis. Ah, obrigado. Você deixou minha vida mais feliz. Ah, para. Baixei o... Deixei o episódio na Depresso aqui. Você é incrível. Ah, obrigado. Sempre sendo incrível. Você também, para. Cheguei o carrinho aqui. Me tom. Você é tipo o Franklin na vida do... Do Michael. Chegou fazendo arruaça, mas virou o melhor amigo. Levou o filho para passear. Muito mongol, né? Algumas pessoas são esse filho aí na vida do Michael. Gordo safado. Só fode. Não, eu só queria voltar aqui rapidinho, recapitular. Esse episódio do Chaves, que o... Não sei se você lembra desse episódio. Que é o episódio que o Seu Madruga, ele acha que ele vai embora por causa do aluguel. Isso. Aí eles estão tirando todos os móveis da casa do Seu Madruga. E o Chaves quebra todos os pratos da casa do Seu Madruga. Eu lembro. Na casa do Seu Madruga, só mora o Seu Madruga e a Chiquinha. Por que que ele tem cinquenta pratos? É para não ter que lavar todo dia. Véi, mas é só prato pica, sabe? Era? Era só prato de... De gesso. Uau. De gesso ou de vidro, sei lá. E o Chaves quebra tudo. Droga, câmera... Eu falei, caralho, o cara é pobre. O cara não tem dinheiro para dar um balão para a filha dele. Tá ligado? Ela perde dinheiro para comprar uma bala na venda da Esquinha e ele não tem. O cara tem cento e conjunto de talheres gigantescos. É tudo coisa da festa de casamento que ele ganhou, pô. Caralho, Wilson. É... Coisa que ganha, assim, que sempre ganha em coisa de casamento. Mitou. O saco. Mitou. Teoria chave com o Fermed. Quando no casamento dele, quando tava viva a esposa e tudo mais, ele ganhou um monte de prato. Aí ele guardou para sempre. Tipo, ganha faqueiro, ganha um monte de coisa aleatória. Pois é. Assim, é só alegria. Véi, o Chaves é mó trágico. Você gosta de brincar de golfinho. Tentei, mas o carro fugiu. O Chaves é mó trágico, se você parar para pensar. O Chaves é órfão. O que é? O pai do Kiko morreu em alto mar porque a baleia comeu ele. Era isso mesmo? Sim. O... A mãe da Chiquinha morreu no parto. Era isso? É isso? Era isso mesmo? É isso. Não é terror, yes. Não, não, não. Tem um episódio que o Seu Madruga tá com a Chiquinha bebendo no colo e chega a Dona Neves. Aí ele fala, ah, você sabe como tá sendo difícil, porque a minha esposa morreu na hora do parto. Caralho! Juro? Eu não lembrava disso. É sério? Disso eu não sabia. Ah, é o Franklin que tem que ser. O... A mãe do Nhonho não sei o que faz. Deve ter deixado o seu barriga. Será que seu barriga é cookie? Eu tenho que cobrar aluguel, por favor. Não é? O professor Girafales, deixa eu ver. O professor Girafales deve ganhar pouco. É um solteirão de 40 anos. Certeza. O professor Girafales, ele... Ele deve ganhar pouco salário. Ele é professor de escola pública. Mas ele deve morar numa casa boa, porque ele morava com a mãe dele? Não, né? Não tinha isso. Nunca falou. Talvez... Você acha que o professor Girafales... Ele mora com a mãe dele até hoje? Eu acho. Eu acho que sim. Não, eu acho que ele mora num casarão top, porque como ele vive sozinho, ele não gasta dinheiro com besteira. Tudo que ele gasta é rosa pra dona Florinda e todo dia que ele leva uma florzinha lá. É. Eu acho que o professor Girafales mora numa kitnet. Pode ser também. Tipo, uma coisa só, sabe? Quarto conjugado com a sala, com banheiro, com tudo. Ele consegue cagar lavando a louça de tão pequeno que é o lugar. Deixa eu ver quem mais. Tem o Godines, não. Não tem uma história... Não conta a história deles, né? Ele apanha do pai provavelmente. Será? Por isso que ele é quietinho no fundo da sala. Pô, verdade. Pra se pensar. Tá. E quando o professor Girafales fala, Godines, não fui eu! Porque ele tem medo de apanhar. Sempre que ele chega em casa, o pai dele fala, Godines! Aí dá nele, sabe? Porque no chave tudo é resolvido na base da porrada, é sempre. É, claro. Como é que fala com as pessoas? Ô, louco! Rassosta! A bruxa do 70 e eu mora sozinha. Será que ela foi casada e o marido dela morreu? Apersando pra entrar na... Segure... Ah, tá. Vou usar o táxi. Goober aqui. Pô, eu nunca usei um táxi no GTA. Não? Que fudido! Não dá pra mudar a música. Eu preciso... Vim aqui, rápido. Me leve para o destino. Caraca, eu juro pra você que eu não sabia que dá pra fazer isso. É, assim, você não precisa dirigir até o lugar. Que da hora, velho. Nossa, eu acho dirigir no começo é bem legal, depois fica bem chato. Não, depois é chato mesmo. Você tem que... Vai, volta, vai, volta. Aí eu pegar meu táxi toda hora pra dar uma agilizada no jogo. Nossa, que foda. Aí você gasta só, tipo, um pouquinho de dinheiro. É. Ainda mais quando o jogo te manda lá pro meio do mato. Aí você tem que voltar pra cidade pra fazer uma missãozinha boba. Muito da hora. Aí aqui já vral. Muito legal mesmo. Respeita meu espaço, cacete. Que que é isso? Ela evoluiu. Bati na mulher, ela ficou assim. Eu vou te bater até você virar um... Esquisito. É mulher? É mulher, né, pô. É a Tonya. É a irmã do Chris depois das drogas. É, pô. Que o nome dela é Tonya. Ele parece o Drew, inclusive. Inclusive, eu falei. Que o Chris, ele ficou famoso, abandonou a família no meio do nada. Carai, pode crer. Eles se fuderam só. Hum, vamos terminar a teoria chaves aqui só pra... Vai, manda brasa. Essa é a pauta do episódio. Pode mandar brasa. Eu quero... Eu acho que a bruxa, ela era casada e o marido dela morreu. Ela nunca falou isso. Por isso que ela é tão carente. Uhum. É. Total. Quais outros personagens tem? Cadê meu carro? Cara, cadê meu carro? Eu não tenho carro. É, acho que a gente já falou de todos, né? A Pathy? É, então, não. Mas é que eu... A Pathy é riquinha. Eu tô pegando os da vila, assim, sabe? Que aparecem. O Jaininho. O Jaininho. O Jaininho. É, o Jaininho eu acho que ele é só um tiozinho de Zap, mesmo. De Zap. Caralho. Se o Zap tivesse naquela época, o Jaininho ia fazer um estrago. Ele ia mandar coisa corrente e... Como é que desliga o rádio? Ele ia ter o grupo da vila e o Jaininho ia ser aquele cara que ia falar assim, Gente, o WhatsApp vai começar a ser pago. Só tem cinquenta contas. Repasse essa mensagem. É verdade. Ele ia evitar a fadiga e o Zapiano. Nossa, o Jaininho... Não ia entregar carta nenhuma. Nenhuma carta ia ser entregue naquele universo. O Jaininho ia mandar muita fake news no grupo da família. No grupo da vila. Se tivesse um grupo da vila... Ó, seu Madruga, não sai pra fora agora que o seu barriga tá vindo. Aí seu barriga mandou um emoji. Eu vi, hein? É aqui que tem que entrar? Nossa, a missão era chata pra caralho. O seu Madruga, ele nunca ia conseguir... Não ia muito ver as mensagens porque ele não ia ter wi-fi na casa dele. É, ele ia ter que ficar puxando wi-fi da dona Florinda, coitado. Ele ia roubar o wi-fi da dona Florinda. Caralho, velho. Como a vila é pequena, todo mundo ia roubar o wi-fi dela. Kiko, olha meu novo Zap. Aí o Kiko aparecia fazendo... Com um tablet. O Chaves ia aparecer com um Moto G. Aí o Kiko ia ficar com ciúmes e pedir um iPhone pra mãe dele. Siri! Ele ia pedir coisa pra Siri na frente do Chaves. Siri, quem é o mais bonito? É você, meu amor. Nossa, velho. Alguém precisa me dar dinheiro pra eu financiar essa série do Chaves Chipotle. Chaves Chipotle. Ia ser muito legal, mano. A abertura ia ser com mais graphics. Ia. Ia ser um rap. Haha, certeza. Chaves, Chaves, Chaves. Acho que eu vou fazer pro meu canal, velho. Falando sério, mano. Faz, nossa. Já tá me dando umas ideias aqui. A ideia é maravilhosa. Fazer um Chaves Chipotle. Chaves Chipotle. Nossa, muito bom. Gente, em breve. Até o próximo episódio. Cobrem, hein. Cobrem muito. Pode cobrar. Não cobra tanto porque dá raiva. É. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai que ele desiste. E no próximo episódio. Beijo na boca. Canela vai imitar. Tchau. Tchau.